Portanto, seguidamente, mais um Fato Nacional, Falco Franklin e Estilhas, com o poema de Pedro Homem de Melo e a música de Franklin Budinho, para todos vós. Dê-me Deus, bodas vermelhas, e palavras como abelhas, esquecendo-se de mim. Dê-me a paz de alguns minutos, e palavras como frutos, esquecendo-se de mim. Dê-me a paz de alguns minutos, e palavras como frutos, esquecendo-se de mim. Dê-me as ideias formosas, e palavras como rosas, esquecendo-se de mim. Dê-me a paz de alguns minutos, e palavras como frutos, esquecendo-se de mim. Dê-me a paz de alguns minutos, e palavras como frutos, esquecendo-se de mim. Dê-me a paz de alguns minutos, e palavras como frutos, esquecendo-se de mim. Dê-me a paz de alguns minutos, e palavras como frutos, esquecendo-se de mim.